Quem é que nunca viu, pulo mortal viu, o nego vai lutando, é fogo no pavio Ele sofreu, sentiu, lutou e resistiu, cresceu e evoluiu, é história do Brasil Trazidos em tumeiros, os navios negreiros, guerreiros foram presos, negos todos presos Nego que agora é gueto, é filho de Angola, no forão do navio E aí galerinha aqui, meu nome é Franciel Na capoeira eu sou conhecido como gigante, eu sou do canal capoeirista curioso Hoje eu vou estar trazendo pra vocês o tutorial do canivete Mas primeiramente eu quero agradecer a oportunidade do meu chegado Thiago Que ele está me dando, de aparecer aqui no canal dele E ver se eu consigo contribuir de alguma forma pro crescimento do canal do cara Então já vão dando logo like, quem for novo no canal se inscreve Eu vou estar tentando passar o tutorial em 3 passos E chega de enrolação e bora Como primeiro passo, vocês vão fazer um alongamento para os ombros Eu estou usando uma corda, mas vocês podem estar usando qualquer outra coisa Quando o movimento ficar fácil, vocês vão diminuir a distância entre os braços Agora vocês vão tentar encostar as mãos no chão com as pernas juntas E encostar a cabeça no joelho Outro ponto importante é a posição das mãos Você vai colocá-las no chão como na bananeira Só que você vai virá-las e afastá-las Mais um pouco Porque quanto mais abertas, melhor vai ser o equilíbrio para a execução do canivete No segundo passo, nós já vamos tentar fazer o canivete Mas com apoio Você vai fazer a bananeira um pouco afastada da parede Colocar os braços em posição Vai apoiar o corpo na parede E tentar levar as pernas para a frente do rosto E fique nessa posição o máximo que você aguentar Outra forma de fazer é usando uma cadeira Você vai ficar na posição de flexão com as pernas na cadeira Colocar os braços em posição E apoiar o corpo apenas com os pés Depois que você já fez dessas duas formas várias vezes Agora vamos para o terceiro passo Que é tentar fazer o canivete sem apoio nenhum Primeiro, vamos tentar fazer apenas com a perna Você vai ficar desse jeito Colocar os braços em posição Um pouco mais na frente do corpo E com o impulso de uma perna Vai tentar buscar o equilíbrio para ficar no movimento Depois de ter tentado com a perna Vamos tentar com as duas Uma coisa que vocês tem que estar ligado aí É na hora do impulso Se vocês fizerem fraco demais Vocês não vão conseguir subir no movimento Se vocês fizerem muito forte Vocês vão cair para frente Então vocês tem que fazer várias vezes Até vocês adquirirem a noção do impulso certo Para poder parar no movimento Para vocês que vão aprender agora Eu recomendo vocês treinar no areia, na grama Em qualquer lugar que você se sinta seguro cair Porque às vezes o medo que você tem de cair Vai acabar te impedindo de aprender o movimento Mas depois que vocês caírem a primeira vez Eu garanto que vocês vão perder o medo Do mesmo jeito que eu perdi E agora para finalizar Eu vou estar mostrando algumas sequências Para vocês estarem fazendo na roda Agradecer novamente a oportunidade do meu chegado, Thiago É nóis aí, cara Precisar, estamos aí qualquer hora Se vocês gostaram do tutorial Dá aquele like para fortalecer Se você é novo no canal, se inscreve E é isso aí, galerinha Axé, Camara E é isso aí, galera